Giro Internacional Daniela Franco Paris, 23 de agosto de 2022. Essas são as principais notícias desta terça-feira. Há um dia do aniversário de 31 anos da independência da Rússia, a Ucrânia teme ser alvo de uma intensificação dos ataques. O temor de novos bombardeios aumentou depois que Moscou responsabilizou a Ucrânia pelo assassinato da jornalista russa Darya Dugina no fim de semana. O governo ucraniano desmente a acusação e afirma que o governo russo tenta usar a morte da jovem, filha de um ideólogo próximo do Kremlin, como desculpa para retaliações. O presidente polonês Andrei Duda chegou nesta manhã a Kiev para se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo ele, o objetivo da visita é reafirmar a determinação da Polônia a ajudar a Ucrânia diante da invasão russa e condenar Moscou. Um corredor brasileiro morreu nesta madrugada em um acidente durante uma das provas de uma ultramaratona no complexo do Mont Blanc, no sudeste da França. Ele participava de uma prova de resistência por equipes de 300 quilômetros, segundo um comunicado. O nome dele não foi divulgado até o momento. O serviço de socorro foi acionado, mas o brasileiro já havia falecido quando o resgate chegou ao local. Em Angola, a campanha eleitoral foi encerrada na noite de ontem. Os angolanos elegem o novo parlamento e o futuro presidente do país na quarta-feira. Milhares de pessoas se reuniram em Luanda para o último comício da oposição antes das eleições legislativas consideradas as mais importantes da história do país. Uma multidão ovacionou o candidato da oposição, Adalberto Costa Júnior, do Partido Unita. No total, oito candidatos disputam a eleição, mas Adalberto Costa Júnior é o único que pode colocar um fim à permanência no poder do Partido Movimento Popular de Libertação de Angola, que governa o país desde sua independência de Portugal em 1975. Depois que o Ministério Público da Argentina pediu 12 anos de prisão para Cristina Kirchner e a ineligibilidade perpétua para qualquer cargo público, milhares de pessoas foram até a casa da vice-presidente argentina protestar. O clima foi de tensão entre manifestantes, contra e a favor. Houve confusão e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo. Cristina Kirchner se diz perseguida pela imprensa e pela justiça da Argentina. Um turista italiano contaminado pela varíola dos macacos, o primeiro caso registrado em Cuba, morreu no domingo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde cubano na segunda-feira. Segundo as autoridades, o italiano de 50 anos chegou a Cuba em 15 de agosto e foi hospitalizado três dias depois. Ele estava hospedado em uma casa alugada e visitou vários pontos do oeste de Cuba. O Ministério da Saúde do país indicou que todas as pessoas que tiveram contato com ele estão em isolamento e, até o momento, não apresentam sintomas da varíola dos macacos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti